É, a melhor coisa a se fazer aqui, realmente, é simplesmente utilizar o mouse pra controlar. Eu acho que isso é, sem dúvida alguma, uma verdade, mas... E é, pra onde é que a gente está indo, exatamente? Eu me lembro de ter, basicamente, extinguido a quantidade de lugares que dá pra chegar aqui no Jetski. E realmente parece que isso é verdade. Ok, tudo bem, deixa eu simplesmente voltar aqui, porque está na hora da gente utilizar o barco, a vela, extremamente lento e meio sem graça comparado ao outro. Meu, eu vivo querendo, instintivamente, diminuir aqui o... Aumentar o zoom. Diminuir o zoom ou aumentar o zoom? Diminuir o zoom. Eu fico querendo diminuir o zoom aqui pra ver mais coisas, mas é, isso não é exatamente algo possível. Ok, indo pra cá, aqui na esquerda é onde a gente quer ir, mas, tipo, tem outros lugares que a gente pode acessar. Como, por exemplo, aqui embaixo tem um ponto claro aqui. E esse ponto claro definitivamente tem uma chance de ter alguma coisa legal. Então, bora lá, sem dúvida alguma. Eu não gosto dessa versão do barco. Ok. Quantas vezes eu vou exatamente reclamar que essa versão do barco não é exatamente a coisa mais legal do mundo? Boa pergunta. Eu prefiro... Oh, ok. Barcos vermelhos, sem dúvida alguma, podem ser demolidos bem rápido. Meu, eu percebi que tem um monte de inimigos aqui, barcos, que, tipo, Você simplesmente não tem DPS suficiente para realmente destruir. E isso é um pouco irritante ali. Ok. Meu, por que o... Lança-chamas... Lança-chamas não destrói... Projéteis. Isso parece realmente irritante. Tipo, eu tenho quase certeza que... Uou! Ok. O jogo está realmente ficando bem agressivo aqui com os ataques, sem dúvida alguma. Muito mais agressivo do que eu imaginava para essa parte do jogo. E... Oh, isso aqui foi simplesmente uma completa perda de tempo. Ok. Será que... Eu acho que eu tenho que chegar numa parte específica da história Para realmente ter uma chance de encontrar estágios especiais. Eu vagamente me lembrava de, tipo, você poder alcançar estágios especiais a qualquer momento aqui, Mas parece que não. Será que eu estou completamente enganado? Quer saber? Tanto faz. Vamos simplesmente seguir em frente e pronto. É melhor dessa maneira. Ok. Agora. E aí, imagino que isso aqui vai ser bem mais fácil. Tipo, basicamente, eu acho que existem zonas específicas. Oh, posso tocar fogo nesse barco o tempo inteiro? Ok, ok, ok. Cada coisa tem sua fraqueza específica. E eu não tinha entendido exatamente qual era a fraqueza específica daquele barco Que eu conseguia fazer pegar fogo mesmo ele estando submerso ali. Extremamente esquisito. Mas, quer saber? Estou nem aí. Lógica definitivamente não é algo que se aplica completamente aqui. Proposta. Eu realmente não tenho a menor ideia se eu seria capaz de... Atingir coisas aqui de uma maneira melhor jogando aqui dessa maneira. Uh, pra falar a verdade, uma coisa que me deixa curioso aqui é, tipo... Como exatamente eu conseguiria jogar algum jogo, tipo Metroid Prime Hunters? Tipo, eu acredito que definitivamente a chance existe de tornar isso aqui o jogo possível de se jogar. Hum, pelo menos com... Peraí, tem algo se mexendo ali. Ah, ok. Sonic, Marine, cuidado. E aqui está o Johnny. Oh, uau, o design dele é tão ruim. Nesse modelo é meio incrível, mas... Ei, você deve ser horrorista, sou o que todo mundo está falando. Eu simplesmente fui realmente burro e estava tentando fazer estágios especiais antes da hora, né? Provavelmente. Mas você não é tão rápido quanto eu. Ele é o Johnny. Ele quer desafiar o Sonic pra corrida. A Marine quer passar na frente, mas... Ela sequer vai fazer uma corrida aqui. Fracassando, mas... Ah, não. Definitivamente não. Eu acho que o Sonic foi meio forçado a aceitar a corrida aqui. Mas ok. Nós estamos fazendo uma corrida aqui por uma Esmeralda do Caos. Honestamente, tipo, não era pro Sonic, sei lá, imediatamente querer acabar com o Johnny. Imediatamente, assim que foi descoberto que ele tem Esmeraldas do Caos. Afinal, tipo... Ele, obviamente, é um robô. Portanto, quem liga ao completamente acabar com ele? E, tipo, isso não deveria simplesmente instantaneamente... Como assim? Instantaneamente fazer o Sonic suspeitar da presença do Eggman por aqui? Acredito que sim, mas eu sinto que aquele mega combo ali era algo que eu... Eu poderia ter estendido o túmulo por mais tempo se eu não tivesse fracassado ali. Acredito que sim. A proposta eu tinha brecado ali, o que não é uma boa ideia, mas tudo bem. Vamos simplesmente seguir em frente e a gente termina. E tá tudo certo. Primeira Esmeralda do Caos coletada. Todas as esmeraldas não vão ser tão fáceis quanto essa aqui, mas... Ok. Eu acho que agora isso significa que eu posso fazer corridas em outros lugares ali. Mas, novamente, eu realmente não tenho certeza do quão bem isso acabaria funcionando. Ok. Ah, ele é uma nova ilha. Vamos aterrissar, sem dúvida alguma. Isso aqui é a próxima fase, etc. Pera aí. É a próxima fase ou isso aqui é simplesmente uma ilha de cutscene? Ou é uma ilha escondida, hein? Ok. Eu definitivamente não esperava por essa. Ou, a propósito... Yeah, Home Attack existe aqui. Isso é algo que eu realmente tenho que me lembrar aqui. Que Home Attack existe, sem dúvida alguma. E eu deveria utilizá-lo em algumas ocasiões. Trágico eu ter perdido aqueles anéis desse jeito. Mas o importante maior é simplesmente conseguir pontos aqui. Bom, a propósito, aqui nós temos inimigos que você tem que atingir diversas vezes. Algo que realmente me incomoda ali. Ah, eu sinto que eu poderia ter feito isso aqui de uma maneira melhor. É, vou ranquear, foi adquirido e eu consigo matéria-prima ali. O que raza é isso? Parece um velho altar. Eu posso mexer nele. Meu, novamente, a Marine simplesmente não pode deixar nada quieto, sem dúvida alguma. Eles realmente adoram ficar reutilizando aquela música misteriosa pro bosta. Ok, a gente foi na ilha pra gente chegar aqui e fazer essa fase aparecer ali. Estilo Bowser's Alley em Super Mario World. Que, ok, sem dúvida alguma. E de volta isso aqui. O que é aquela coisa? É uma ilha. Olha, é realmente necessário ter todo esse diálogo aqui, sendo que a gente já viu o que aconteceu ali com os nossos próprios olhos. Quer saber? Tanto faz. O lugar é uma beleza, sem dúvida alguma. Quer saber, no jogo 3D, isso aqui certamente... Bom, pra falar a verdade, isso... Enfim, no jogo completamente 3D, essa área aqui ficaria realmente bonita. Mas... Yeah, mais diálogo filler, feito pra fazer você se arrepender completamente do tempo gasto nesse jogo. Na verdade, se arrepender parcialmente do tempo gasto nesse jogo. Mas, ok. Vamos ver se eu consigo consistentemente conseguir alguns ranks aqui. A propósito, Sony 4! Momento Sony 4! Momento Sony 4! Aquilo foi um momento Sony 4! Todo mundo que joga esse jogo, certamente, instintivamente acredita nisso. Legal que aquilo aconteceu. Aquilo foi algo extremamente fantástico, que me deixou realmente feliz. Tipo... Ou qual é? Sério? Ou simplesmente... Eu morri. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Deixa eu recomeçar isso aqui. Porque aquilo... Aquilo foi uma vergonha, sem dúvida alguma. Muito grande. Oh! Não dá pra eu ir imediatamente pra... Ah lá, peraí. Vamos pro... Seashart. Então, pra cá, aterrissar. Ok, então. Talvez eu pudesse já. Quer saber? Tanto faz se eu podia ou não podia. Aquilo foi simplesmente uma grande comédia. Não, peraí. Eu preciso daqueles pontos. Aqueles pontos são importantes. Eu... Eu não tô nem aí. Vamos seashart. Aqui. Vamos pra cá. Vamos aterrissar. Tô nem aí. Tipo, esses reinícios aqui no início definitivamente são completamente válidos para o que a gente está fazendo aqui. Ok. Tudo bem. Vamos conseguir todos os pontos. Agora eu vou simplesmente ter que me preocupar, ok? Em não colidir com aquele inimigo a segunda vez. O que eu não tenho certeza se eu... Ok. É aqui que isso acontece. Eu me lembro. Ah! Ok. Completamente acabei com aquele inimigo e aqui... Oh! Eu nunca percebi aquele carunguejo Padnik simplesmente atacando aquela rocha ali. Isso é algo que eu simplesmente nunca tinha realmente reparado e compreendido jogando isso aqui diversas vezes. Porque, tipo, a telinha do DS é realmente diminuta e jogar no 3DS não é algo que realmente ajuda tanto assim como você poderia imaginar. Peraí. Não. Eu cancelei. Ok. Eu provavelmente deveria utilizar a... Ao invés de outra... Ok. Aquilo foi simplesmente... E é... Eu não sei se eu vou conseguir um ranquear aqui. Ok. É certo que na verdade você... Quer saber? Deixa pra lá. É simplesmente o Sonic que faz aquela pedra cair. E eu estou completamente confuso no fim das contas. Oh! Tem uma vida ali. Ok. Uma vida é genuinamente útil aqui nesse jogo, mas tudo bem a gente ter perdido a oportunidade ali. Ok. Vamos ver se a gente consegue... Ok. Beleza. Acredito que isso foi satisfatório. E o tempo perdido... Peraí. Uou! Ok. Aquilo absolutamente te mata instantaneamente. Se você não tiver cuidado, né? Ok. Deixa... Botão errado! Botão errado! Botão errado! Ok. Você realmente tem que utilizar o R ali spameando. Ok. Tudo bem. Eu pensei que eu tivesse utilizado o botão A pra fazer aquilo funcionar completamente, mas aparentemente não. Aparentemente não, como vocês podem ver. Uh! Destruir um inimigo com um ataque te dá um bônus significativo de pontos. Eu nunca realmente havia reparado nisso, mas tudo bem. Ok. É suficiente isso aí. Ok. Você não tem que ficar spameando o botão... Obrigado. Você não tem que ficar spameando o botão um milhão de vezes. Uh! Simplesmente só dá pra apertar três vezes de cada vez quando você está manobrando um corrimão. Bom de se saber. Ok. Que ângulos são esses? Oh! Isso está me dando memórias de você sabe o quê. Uh! Sonic Laser Disc é o tal você sabe o quê ao qual eu estava tentando me referir. Ok. Isso poderia ter sido realmente bem melhor do que foi. Sim. Se você morrer, simplesmente, adeus. Oh, peraí. Será que tem um trick bônus fixo? Uh! Eu acho que o trick bônus é fixo. Tipo, você tem que conseguir uma quantidade de pontos, aí você ganha o bônus completo e ali... Ok. Eu nunca realmente tinha pensado ou imaginado nisso. Ou, pra falar a verdade, eu acho que... Quer saber o que eu ia dizer ali? Oh, não! Corre! Não, 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 não. Eu quero... Eu quero seguir pelo caminho de cima. Oh, mas eu não posso seguir pelo caminho de cima. Tá bom? Eu tive uma oportunidade. Ela não existiu por tanto tempo assim, mas... Ok, então. Uh... Eu estou correto ou estou errado sobre o que eu tinha dito ali? Eu não sei. Ok. Eu sei que você tem que saltar instintivamente aqui em alguns momentos. Ok. Uh... Isso aqui absolutamente é um momento Yoshi's Island. A propósito, só dizendo da pior fase de Yoshi's Island, especificamente. E eu certamente não sou o único que fez comparação com isso. E é obrigado, jogo. Eu tinha todas as chances do mundo de... Olha, isso aqui é levar o design lixo. A propósito, porque o jogo faz você dar... Utilizar um monte de... Cambalhotas, etc. Pra conseguir boost, mas imediatamente te pune ali. Tipo... Uh... Ok. Isso continua sendo um jogo da Jinx. Sem dúvida alguma. Isso é algo que nós não devemos nos esquecer. Uh... Só porque é melhor do que... Outro jogo não significa que... Uau! Incrível da minha parte. Aquilo foi completa culpa minha. Isso é algo que eu certamente consigo admitir. E é porque... Hum... Ok. Qual é? Jogo! Olha os controles ali. E eu não sei o que eles estavam fazendo. Mas basicamente eu perdi o controle do Sonic ali. Quando eu realmente não deveria ter perdido o controle do Sonic. De uma maneira que me frustra bastante. Ok. Como é que... Oh! E agora nós estamos em Super Mario RPG. Como vocês podem observar. Como é que a versão Super Mario RPG disso aqui consegue ser mais emocionante e mais rápida? Boa pergunta. Boa pergunta. Mas definitivamente a versão Super Mario RPG é mais emocionante e mais rápido. Ah, sim. O momento no qual Sonic é mais lento do que um RPG. É, e aqui nós temos um robô que se parece com o Eggman. O que é sinceramente... O que é sinceramente... Olha, não tem nenhuma célula cerebral por trás de cérebros de todo mundo, mas... Oh, e tinha esquecido completamente da existência do mini-humano. Basicamente sendo... Oh, esse jogo foi lançado antes de Unleashed. Seriam estes as versões originais de Orbot e Cubot? Não, porque as versões originais são Scratch e Grounder. Que pelo menos tinham designs melhores, mas... Ah, e agora nós temos um pirata e uma australiana falando aqui. Isso é absolutamente diálogo causador de podridão cerebral imediato aqui. Mas, ei, foi... Foi legal o fato de ter uma cutscene ali. E realmente, sinceramente, cinematografia melhor do que os jogos mais recentes do Sonic. E... Ei, Blaze aparece finalmente aqui. Mas, ah, e é... Os vilões estão atrás do cetro mágico de alguma coisa, pra fazer alguma coisa. E, ah, Blaze naturalmente está chocada ao ver o Sonic por aqui, porque... Ah, e a... Sonic simplesmente foi transportado pra dimensão da Blaze através de... Oh, esse robô apareceu aqui de repente, a propósito. Através de... Oz. Oh, a propósito eu tava... Peraí! E... Não é pra eu ter conseguido atingir ele ali? Peraí, não, 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 tenho que atingir... Ok, quer saber? Eu estou realmente confuso, pra falar a verdade. Eu saltei em cima do ponto fraco, mas o jogo discordou ali. Quer saber? Tudo bem. Ok, agora, o que é pra eu fazer aqui mesmo? Ok. Ah, ele tenta nos esmagar aqui. Ok, isso é realmente simples. E é simplesmente questão de ficar atacando ele repetido às vezes ali. Ah, mas eu me lembro de tipo, se você se deixasse atacado aqui, chance de acabar se afogando, acaba se tornando concreta. Ok, beleza, obrigado por me levar aqui, realmente excelente. Ok, segunda parte da luta. Ok, e agora a mesma coisa acontece aqui. Ah, dá pra eu... Ok, maravilha, ele simplesmente não ataca enquanto você está atacando ele. Ok, eu fui atingido ali, o que foi triste, mas tudo bem. Ah, vou ver se eu consigo manter... Ok. Eu vou simplesmente ficar parado, porque é melhor assim. Ok, beleza, eu vou... Peraí! Ei, 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 ei! Ei, ei, eu discordo profundamente do que aconteceu ali, mas... Ah, tudo bem, então. Ok. Isso... Realmente imaginei que esse ataque fosse se tornar um pouquinho mais difícil depois, mas... Quer saber? Tudo bem. Ataques fáceis certamente não vão ser uma coisa da qual eu vou reclamar aqui. Ok? Pimba, 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 pimba e... Ó, qual é? Deixa eu acabar logo contigo, por favor, polvão. Ah! Ah, meu Deus! Ataque de Mario Kart! Ah, tinha esquecido completamente que isso acontecia. Chefe e fã número um dos Voopers, eu suponho. Ei! E a gente consegue um ranquear ali. Você não precisa de muito ring bônus ali, só o suficiente. Mas eles se mandaram e fugiram enquanto aquilo aconteceu. Ah, os piratas pegaram o Cetro, que é um tesouro ancião de Soleanna. Ah, ok? Ah, e o Sonic é naturalmente tônio e não percebeu o que aconteceu ali com o tornado. Pera um momento, por que aquele tornado aconteceu pra início de conversa? Tipo, e eu já terminei esse jogo antes e etc? Sim, eu confesso que eu não tava prestando a maior atenção do mundo no enredo por causa da Marine. Mas... E é por que aquilo aconteceu? Mas, e é... Sonic e Tails foram levados pra cá. Marine aparece. E... Ok. Certo, foram pegos na tempestade, apareceram aqui. Aham. Ok, era por que... Ok, das esmeraldas do caos levaram o Sonic pra cá, porque, sim, da mesma maneira que a Blaze foi levada pra cá. Ok, tá, tudo bem. Eu compreendo. Simplesmente uma justificação simples ali, etc. E a Marine simplesmente está parasitando ali. Eu pensei que o jogo fosse deixar a gente já apertar botões ali, mas não. Ok, Tails vai fazer um aparelho para analisar coisas, porque ele basicamente faz isso em, sei lá, metade de... Eu acho que algo útil vai acontecer aqui. Em metade dos jogos com Tails ele faz algo parecido, mas, enfim, torre de rádio, etc, etc. Ok. Agora a gente tem a possibilidade de falar. Primeiro lugar, Marine. Ou eu posso jogar missões aqui com a Marine. Honestamente, eu não tinha reparado nisso, mas... Ok, preparem-se para algo extremamente assustador. E vocês achavam que as missões de Hot Dog de Sonic Unleashed deram ruins? Ok, provavelmente são piores do que isso aqui, porque eu não tenho noção, mas... E é, isso aqui é bem ruim e bem péssimo. Ok, a gente precisa da matéria. Tails, você tem o suficiente. Eu preciso de 5. Verde, 5 bronze e mil anéis. Oh, perfeito! Yeah, yeah, yeah! Pode começar a construir sem dúvida alguma. Ok, farmar aquela matéria verde compensou. E vocês que estavam preparados para reclamar de eu ficar reiniciando. Ok, está tudo terminado e agora a música foi alterada mais uma vez. O que é um detalhe legal. Ok, o que eu ganho com isso exatamente? Eu esqueci. Espera aí. Ok. Ok, a gente fez uma torre. Certo. O Tails detectou atividade eletromagnética. Ok, ele detectou alguma coisa que achou interessante e incomum. A fonte é desconhecida, perto de onde tinha navios fantasmas e etc. Está indo do leste. A Marine tem medo de fantasmas e ela não quer ir. Ok. É... Super. Extremamente interessante. Eu acho que eu não tenho nada realmente a falar com aquele koala, mas... Ok, então. Vamos ver se tem, sei lá, mais algum koala por aqui que vai me dar uma missão. Espera aí, para falar a verdade. Oh! Ei, olha só você. Ok, ele vai para o leste. Ok, bom para você. Sem dúvida alguma. Que interessante. Ok. Indo para cá. Você tem alguma coisa interessante a dizer ou eu tenho que completar a sua missão primeiro? Oh! Ele encontrou uma das Soul Emeralds. Ok. Faça a missão e você vai conseguir a Soul Emeralds. Porque é assim que você coleta a Soul Emeralds aqui. Simplesmente fazendo missões arbitrárias. Porque... Sim. Quer saber? Deixa eu salvar o jogo. De repente, sei lá, alguma coisa me disse que... É uma boa ideia fazer isso para, sei lá, vai que... Vai que trava. Vai que trava. Ok. Sim, eu gostaria de... Eu não quero falar. Eu quero jogar uma missão. Ok. Derrote o chefe novamente. Porque... Sim. Tem um monte de missões que são simplesmente... Ei, derrote esse chefe de novo. Só que eu acho que dessa vez a gente vai jogar com a Blaze. E... Yeah, é isso. É assim que você coleta Soul Emeralds aqui. Porque... Sim. Olha, eu sei que os chefes foram melhorados aqui. Sem dúvida alguma. Mas... Olha... Mesmo assim... Olha, qual é? Eu vivo... Tipo... Basicamente, estava tratando o salto como se fosse um jogo clássico ali. Sabendo completamente que não é. E é por isso que eu... É por isso que eu estava fracassando tantas vezes ali. Ok. Oh, foi perfeito. Ok. Quer saber? Eu acho que é a melhor coisa... Ih! Ok. Simplesmente ficar no chão é o suficiente para ficar seguro. Eu tenho que me lembrar desse fato. Ok. Quer saber? Ficar parado e deixar as bolas seguirem na minha direção é provavelmente a melhor coisa que eu posso fazer aqui. E eu vou acabar derrotando ele bem mais rápido do que a última vez. Oh, pera aí. Ok. Não! Qual é? Ok. Quer saber? Ainda posso pegar o Zanet. Aquilo passou perto demais. Passou perto demais. Sem dúvida alguma. Aquilo foi sorte. Aquilo foi sorte que passou perto de... Oh, pera aí. Ok. Não. Eu queria... A bola vermelha. Completamente fracassei. Oh, pera aí. Ok. Atingindo a bola vermelha e causando muito dano. Ah, completamente fracassando ali. Mas... Normalmente, isso aqui é potencialmente o melhor chefe do jogo inteiro. Simplesmente devido... Oh, qual é? Devido ao caos aqui. Isso explica... Ó, qual é? Um dos chefes do... Sonic Col... Oh, ok. Eu acho que eu sei o motivo de eu basicamente pensar veementemente que, tipo, você teria que utilizar inimigos para você atacar o chefe. É porque no Sonic Colors DS tem um chefe baseado nesse, no qual você precisa utilizar inimigos para atacar. Ok. Acredito que isso explica. Ah, qual é? Eu perdi a oportunidade. Ahn... E eu acho que eu podia ter derrotado o chefe bem mais rápido se eu conseguisse fazer qualquer coisa com a bola maior ali. Isso aqui não vai ser um ranquear, mas é uma boa tentativa, sem dúvida alguma. Ok? E agora? Oh! Você nem consegue ranquear! Peraí. Ranquear? Ranquear? Por que eu tirei o K da palavra ali? Por que eu pensei... Quer saber? Eu não tenho a menor ideia. O cérebro simplesmente falhou ali de uma maneira que eu não consigo explicar de maneira alguma. Mas... Ahn... E a memória RAM também certamente não está disponível. Você tem... Ok? Não tem mais nada realmente a dizer ali. Quer saber? Tanto faz. Está na hora de navegar. Ahn... Vamos navegar para cá. Porque, obviamente, tem alguma coisa ali. Oh, provavelmente tem sua ilha ali, agora que eu estou pensando. Ahn... Eu realmente deveria estar utilizando o Ocean Tornei. Ah, qual é? Eu poderia ter utilizado o Jet Ski. O Jet Ski é mais divertido. O Jet Ski é melhor. Mas tudo bem. Ahn... Se eu conseguir uma esmeralda do caos ali também, isso aqui vai ser algo fantástico. A propósito, uma coisa que eu tenho que, tipo, sempre ficar em mente aqui é, tipo... Que, muitas vezes, eu fico simplesmente gesticulando com o mouse. Ahn... Mas, é, eu estou com o mouse desligado da gravação. Então, vocês não verão. Mas, tudo bem, de um modo de outro. Oh, ok. Nós temos uma ilha ali correspondente a essa zona. Uh, eu vou... E agora nós temos a possibilidade de escolher a Blaze. É, realmente, algo incrível, sem dúvida alguma. E, é, o negócio da Blaze aqui é que... Ela... Ahn... Pode... Flutuar no ar, o que é, sem dúvida alguma, algo útil. E, tipo, vital em algumas ocasiões. E também... Ok. Quer saber? Deixa eu reiniciar. Deixa eu reiniciar. É melhor reiniciar. Porque aquilo foi, simplesmente, uma coisa triste de se ver. Ahn... Honestamente, uma coisa que eu nunca realmente pensei aqui. Tem algum benefício real em se jogar com Sonic? Ou... Tem um Home Attack? O Home Attack é um benefício real. Coisa que eu não realmente tinha pensado, mas... E, é, meio que... É bem mais significativo do que você pode pensar, no princípio. Ok. Agora a gente utiliza o Boost. E tudo está certo, sem dúvida alguma. E, é, isso aqui é um ponto onde, tipo, se você não tiver Boost, você pode utilizar Spin Dash. E, honestamente, eu não sei porque eu não pensei em tal coisa. Mas, tudo bem. Eu cheguei a concluir aquele combo com... Oh, eu acho que o Sonic faz manobras mais rápido. Será que isso é realmente algo significativo? Eu não tenho certeza. Agora que eu estou pensando. Mas, tudo bem. A propósito, isso aqui é, tipo... Sei lá, uma fase mais significativa do que... Ok, deixa eu falar. Ah, isso foi menos de um minuto, mesmo assim. Mas, ei, é uma fase mais significativa. Uou! Ok, dois materiais vermelhos e um... Pera, pera, pera aí um momento. Pera aí um momento que eu vou absolutamente retornar nessa fase novamente. Está brincando aquilo? Isso é uma quantidade bem grande de matéria ali que... Para se conseguir. Eu acho que, tipo, se eu simplesmente me dedicar a não levar pancada, feito um imbecil, tudo vai estar ok. Mas, eu basicamente acredito que eu não vou voltar a jogar com o Sonic até... Ok. Eu não entendo o que aconteceu ali. Eu não entendo o que aconteceu ali. Tipo, o boost não devia já te... Ah, quer saber? Tanto faz. Tipo, o boost da Blaze, será que... É, mas... Não, parece que imediatamente o efeito já acontece ali. Então, eu realmente não tenho a menor ideia. Tipo, aqueles caranguejos que simplesmente ficam invencíveis. E aí, agora deu certo. Tipo, eu soltei o botão de boost acidentalmente. Eu devo ter soltado o botão de boost acidentalmente. É a única coisa que faz sentido na minha mente. Mas, ok. Mas, é, como vocês podem observar ali... Ahn... O boost da Blaze... Depois de... Molas, etc... É realmente poderoso. Tão poderoso... Que vai te matar várias vezes... Em algumas fases. Eu digo isso por experiência. É, olha só. Rank A, realmente fácil. E a gente consegue mais hotel. Ok. Uma das fases de se farmar definitivamente aquela. Agora, vamos ver se tem alguns pontos aqui que eu posso fazer o jet ski. E é, tipo... Hum... Não dá pra eu chegar aqui. O que é meio tágico. Oh, e agora tem uma corrida marcada do Johnny aqui. Ok. Perfeito. Perfeito. Então, eu basicamente já tava tentando fazer coisas antes da hora. Eu só espero que, tipo, essa não seja a corrida que é impossível de se completar. E sabe que, pra falar a verdade, aparentemente a corrida impossível de se completar não é impossível de se completar. Você tem que simplesmente ser extremamente bom e vai conseguir... Quer saber? Pra falar a verdade, isso aqui pra... Isso foi estúpido? Pra mim, isso tem cheiro... Oh, pontos. Realmente algo que eu realmente ligava aqui, sem dúvida alguma. Hum... O que eu ia dizer? Boa pergunta. Vocês tão vendo aqui, tá começando a ficar realmente rápido os negócios aqui. Não sei se a minha agilidade no mouse é melhor do que a minha agilidade na Stylus. Tipo, é simplesmente tão natural jogando no DS, 3DS, que acaba causando dúvidas. Ok, eu vi o Johnny. Vamos desafiá-lo. Ok. Vamos ver isso aqui, a Esmeralda Amarela. A Esmeralda Amarela não é tipo... The Damn Fourth Chaos Emerald. Eu vagamente me lembro de ser isso, mas... Como eu disse, é vago. Ok, beleza. Tá... Tá ótimo por enquanto. Ok, simplesmente, hora do boost perpétuo aqui. E vamos ver se assim eu consigo alcançá-lo. Porque ele tá, tipo, realmente longe ali. Eu tô alcançando ele. Eu absolutamente tô alcançando ele. Ok. Você vai realmente rápido quando você faz manobras. Então... Ok. Tô na frente dele. Não tinha percebido o que tava acontecendo ali, mas... Eu discordo profundamente do que aconteceu ali. Mas ok, tipo... Eu acho que eu joguei o melhor possível ali, mas... Quer saber? Bom que o Johnny te dá, tipo, rubber band de graça ali. O... Quer saber? Fracassar um pouco mais aqui é talvez a melhor coisa que eu posso fazer ali. Agora que eu tô... Oh, peraí, peraí, peraí. Hora de utilizar o boost. Peraí, eu não posso, tipo, completamente atingir ele com o boost. Ok. Perdi meu boost, mas... Acredito que isso... Oh, não. Ok. Já atingi ele. Qual é? Yeah! Beleza. Agora... Oh! Retiro o que eu disse. Hum. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Meu, vagamente me lembro de eu ter vencido essa corrida. De primeira no 3DS, então eu... Realmente acho que, tipo, em seu próprio hardware é menos mal. Ok. Eu tô fracassando aqui nisso. Meu, será que teria... Quer saber? Deixa eu falar. Eu tava cogitando algo realmente estúpido. Ok. Uma coisa que eu tenho que me lembrar aqui, tipo... Oh! E boost? Boost? Por que eu não tô usando boost? Boa pergunta. Basicamente, sempre começa tudo a partir de onde você está... Qual eu apertei o botão de boost? Eu apertei o botão de boost e o jogo simplesmente completamente discordou de mim. Ahn... 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 Meu, tinha que ter pegado aqueles anéis extras. Aqueles anéis extras eram o que importava, no fim das contas. Ok. Tudo bem. Vamos ver. Que sempre começa a partir de onde o Sonic está na tela. Isso é algo que, tipo... É mais natural na Stylos novamente. Porque, tipo... De certa forma, você é mais rápido quando você está utilizando o mouse. Bom, pra falar a verdade, isso é mais porque... Hãn... Devido... A sensibilidade do meu mouse, que eu gosto de deixar alta. Ok. Eu consegui boost novamente. E isso é uma vitória garantida no fim das contas. Hãn... Ok. Perfeito. E isso é qual esmeralda? Afinal... Oh! Isso aqui é a segunda! Uau! Segunda esmeralda. Já imediatamente mais difícil. Hãn... Ok. Eu vou simplesmente... Hãn... Retornar... Para a vila. Porque... Hãn... Isso é, obviamente, a coisa correta de se fazer. Porque eu fui pra cá. Boa pergunta. Hãn... Tem mais alguma corrida contra o Sonic que está liberada? A resposta é... Sim... Olha só ela aqui. Hãn... Eu acho que é tipo... Aquela é a primeira real que dá... Oh! Tem mais outra ali. Uma dessas corridas. Eu tenho quase certeza que é tipo... Absurdamente difícil. É justamente aquela que... Hãn... Talvez fazendo... Hãn... Hum... Talvez não seja a melhor coisa do mundo eu fazer isso especificamente agora. Mas... Quer saber? Não tem problema. A gente simplesmente segue. E o que acontecer vai ser o que vai acontecer. Ok. Meu, parece que o boost aqui está bem mais rápido a propósito. Eu acho que você tem que fazer pelo menos um upgrade no Jet Ski para você conseguir algumas dessas esmeraldas. Não é à toa que eu estava perdendo tanto ali. Justamente porque... Ok. Eu compreendo. Eu compreendo. Ah, era a terceira esmeralda. Ok. Simplesmente a segunda que a gente coletou. Ok. Vamos ver o que é isso. Ahn... Por enquanto está parecendo realmente simples. Então... Uou! Ok. Ele atira mísseis na gente. E minas também. Definitivamente não imaginava que ele fizesse isso. E não me lembrava também. Ok. Simplesmente espera a gente conseguir o boost. O boost é adquirido. Simplesmente a gente atropela ele ali. E agora... A gente fica numa má situação. Hã? Ok. Se bem que ele está bem devagar ali, então... Talvez essa situação não seja tão má quanto pareça. Ah, e é? Não tem, tipo, rampas nem nada. Eu simplesmente estava na frente e pronto. E... Acredito que ele simplesmente perdeu o boost dele e pronto. Ok. Ele não perdeu o boost dele porque ele estava preparado para acabar comigo. Ok. A segunda é a limbar... Tá. Tudo bem. Basicamente o jogo conta isso numa forma de W. Coisa que eu não tinha reparado ali. Ok. Beleza. Mais uma corrida contra o Johnny que eu poderia deixar para depois. Mas eu não irei. Porque... Naturalmente... Oh, não. Não. Eu tenho que chegar ali de maneira lenta. Eu estou tão triste. Ok, então. Vamos voltar para cá. Espera um instante. Deixa eu ir para cá rapidão. Dá para eu simplesmente clicar na cabeça dele. Não. Eu tenho que fisicamente ir para lá, senão isso não funciona. O que me decepciona, mas tudo bem. O que a gente tem que fazer é o que a gente tem que fazer. O jogo realmente vive deixando a gente no último lugar onde a gente esteve. Decepcionante, mas é verdade. Ok. Isso aqui... Ah, quer saber? Simplesmente sabendo a dificuldade da rota até um duelo contra o Johnny, simplesmente já deixa bem claro de qual vai ser a dificuldade da corrida. Eu acho. Eu não tenho certeza, mas o achômetro vai ser confirmado como de costume, pelos comentários, eu imagino. Ok. Ele nem teve a oportunidade de atacar. Ótimo. Ótimo. E agora... Perfeito. Lestamente, aqueles inimigos são meio que... Alguns dos mais perigosos de se lutar contra aqui. Ok. Falando em perigosos... Esses inimigos são simplesmente... Oh, yeah! Eles estavam preparados para explodir ali no nosso barco. Felizmente eu... Ou eu acabei de perceber algo horrível. Eu acabei de perceber algo realmente, realmente horrível. Tipo, lembra o que eu tinha dito sobre pontos? Provavelmente tem missões que exigem... Que você consiga... Pontos em... Oh, não! Ai, 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 ai! De fato, música! De fato... Oh... É essa! Não é verdade? Preocupa... Como, raios, aquilo foi um fracasso? Eu não sei mais... Ok. Talvez essa não seja a corrida que eu mexo... Oh, ele simplesmente me deixou na poeira? Veja isso! Não sei se eu terei uma chance de vencer aqui. Oh... É essa a corrida. É essa a corrida. Simplesmente aquele segmento ali de desviar de um lado pro outro. Deixou isso realmente claro. Viu só! Ele é simplesmente mais rápido do que você é. E eu... Poderia ter vencido ali. O que é algo realmente esquisito. Ok. Talvez... Isso seja possível no fim das contas. Bem mais possível do que eu imaginava. Tipo... Basicamente... Conseguir o seu boost cedo... É algo que te atrapalha... Mas o que te ajuda... Hum... Eu estou intrigado. Extremamente intrigado. Mas... Ok. Então aqui é a hora que a gente utiliza o boost. Porque se você não usa, você perde. Ok. E agora... A gente para. E o Johnny vai estar preparado para acabar comigo. Acredito que eu também não vou ter uma chance de realmente... Peraí. Ok. Hora de utilizar o boost. E eu venci. Ok. Quer saber? Eu acho que eu estava pensando na coisa errada. É. Isso aqui é a quarta. Eu acho que é especificamente a sétima que é um problema. Isso aqui só... Era um pouquinho mais difícil do que o de costume. Ok. Quer saber? Tanto faz. Válido. As missões que você faz aqui também a propósito. Não é que... Você pode colocar decorações aqui falando com o koala. O que significa que... Meu, meio que estou tentado a fazer 100%. Porque eu geralmente faço 100% várias vezes com o Sonic no canal. Mas tem algo sobre 100% que simplesmente... Me... Me repugna.